Olá meus amores, tudo bem? Hoje o assunto é base para pele oleosa e eu preciso mostrar um achado que eu tive que na minha opinião é a melhor base para pele oleosa do momento, tá? Só antes disso quero falar para vocês dessas bijus lindas que eu tenho usado muito, que é sua santa biju, vou deixar aqui o link para o site, vale a pena conferir que tem coisas lindas, então se você quer saber qual a melhor base para pele oleosa do momento, vem comigo. Bom gente, eu não vou só falar qual é a melhor base, mas eu vou demonstrar na pele para vocês terem noção do que eu estou falando, eu estou sem nada na pele, tá? E a base que eu estou falando é essa aqui da Dermage, é a base líquida, tá? Eu não conhecia nada da Dermage, nunca tinha usado e eu fui até a Dermage do Anália Franco quando eu participei do editorial de moda da revista AIM e eles me presentearam com essa super base e eu fiquei louca para testar ainda mais, porque eles falaram que é específica para pele muito oleosa e ela tem um efeito de pó, ou seja, você passa, além de mate, vai ficar com aquela textura de pó compacto, então eu vou aqui aplicar, demonstrar para você como ela fica na pele, porque é um negócio incrível. Bom, ela vem assim, ó, é um conta gotas, você não precisa colocar muito produto, porque ela espalha bem e agora eu vou mostrar como que eu faço. Primeiro eu aplico aqui umas duas ou três gotinhas que eu gosto de fazer aos poucos, aqui ó, nas costas da mão, com um pincelzinho de base, eu vou passar e já começo, ó, aplicando e na hora que você passa, você já começa a perceber que a sua pele vai ficando mate e a cobertura também é muito legal, ela tem uma cobertura média, tá? E a medida que você vai espalhando pelo rosto, vai passando mais produto e você quiser uma camada um pouco mais pesadinha, é só passar mais uma camada de base, que ela não craquela, mesmo sendo mate, isso eu achei o máximo. Vocês já conseguem ver como minha pele já tá ficando com uma cobertura bem legal. Gente, eu passei essa base e fiquei, eu usei tanto no calor quanto em dias frios, tá? No inverno e em dias frios, lógico que a base dura mais, isso em qualquer pele, né? Mesmo que a pele não seja oleosa, no inverno e no frio dura mais. Dão calor, ela ficou cerca de 4 horas na minha pele intacta, sem nenhum ponto de oleosidade. Ó, dá pra ver que a cobertura é muito boa, eu só passei uma camada. Eu passo a mão, eu já sinto a pele super macia, mate e sequinha. Pra quem tem pele oleosa sabe que eu tô falando que sentir a pele sequinha é um dos pontos mais importantes da base, tá? Eu vou passar mais uma camada pra vocês verem como a cobertura melhora bastante e não craquela, como eu tô falando pra vocês, ó. Eu gostei muito, sério, agora essa tá sendo a minha base preferida. Porque, lógico, né? Quem tem pele oleosa sabe o quanto que sofre. E ó, olha a cobertura, efeito pó. Eu fiz dois testes, gente, eu fiquei um dia só com a base sem passar pó por cima e a base ficou intacta durante 4 horas, sem brincadeira. Nem nessa região que eu sempre fico com oleosidade ficou oleosa. Não ficou, ficou mate, sequinha e realmente com efeito de pó. A outra tentativa que eu fiz foi passar a base e por cima o pó compacto. Engraçado que eu achei que ia durar mais ainda, mas o efeito foi ao contrário. Essa base, acho que ela foi feita pra não usar com pó compacto por cima, porque depois de duas horas minha pele ficou oleosa. Então, se você usar só ela sem o pó compacto, a durabilidade vai ser muito maior e vai ficar mate por muito mais tempo. Então, minha recomendação é não passe pó compacto em cima dessa base que já tem efeito pó. Pra mim, pelo menos, essa foi a melhor forma. Só ela, nu e cru. Nem passei primer, gente, não precisou e minha pele ficou intacta, tá? Então, meu novo segredinho de beleza é essa base aqui, líquida da Dermage. A minha cor é A5. A minha pele ficou incrível com ela, com efeito mate e pó, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostar do vídeo, por favor, clique no joinha. Compartilhe com as amigas essa dica. Um beijo e até o próximo.